Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Graças a textos antigos, estatuetas femininas do passado e inscrições com detalhes misteriosos, surgiu uma teoria que pode mudar praticamente tudo o que conhecemos do cristianismo. Basicamente, a hipótese fala que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, na verdade, não seria a única figura nesse patamar de poder. Ao lado dele, haveria uma deusa chamada Asherah, uma deusa que foi retirada da Bíblia e que seria ninguém mais, ninguém menos que a esposa de Deus. Alguma vez você já pensou nessa possibilidade? Não? Então vamos com eles. Existem teorias envolvendo uma suposta relação de Jesus com alguma mulher de sua época. No entanto, falar que Deus teria uma companhia é um tanto quanto surpreendente, você não acha? Uma coisa é descobrir uma nova divindade nas culturas passadas do Oriente Médio, outra é colocar em jogo os mais de 12 mil anos de uma religião. Bom, ainda que um dos 10 mandamentos diga que não haverá outros deuses além de mim, arqueólogos especializados em pesquisas bíblicas acreditam que essa hipótese não é apenas muito possível, como ainda ganha mais e mais provas com o passar dos anos. Uma das responsáveis por divulgar a ideia recentemente foi a professora e pesquisadora Francesca Estevra Capullio, que trabalha no Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Exeter, na Inglaterra, a partir de descobertas na antiga cidade de Ugarit, onde hoje em dia fica a Síria. Francesca chegou à conclusão de que Deus não é uma figura solitária e que provavelmente um dia foi visto com uma companheira ao seu lado. Uma forte deusa da fertilidade. No final dos anos 60, essa teoria começou a ganhar espaço graças ao historiador Rafael Patay, após ele fazer uma relação direta com Asherá e o Deus Criador. Quanto aos amuletos, figuras e textos encontrados pela pesquisadora, é possível entender que Asherá teria sido retirada intencionalmente da Bíblia para a construção de uma espécie de caminho patriarcal. Um caminho em que a figura masculina predominasse nas histórias e na sociedade. Mas ao olhar para o passado, Francesca descobriu que nem sempre foi assim. É bem possível que havia uma espécie de deusa mãe sendo adorada juntamente com Yavé. Talvez esse último nome não lhe pareça familiar, mas ele não está tão distante das ideologias cristãs. Yavé nada mais é do que o nome do Deus bíblico do antigo reino de Israel, escrito em hebraico. A palavra surgiu a partir de quatro consoantes hebraicas reveladas pelo profeta Moisés. Y-H-W-H, o tetragrammaton. Anos mais tarde, esse mesmo termo deu origem aos nomes Javé e Jeová, que pode ser entendido como eu sou aquele que sou. Com isso em mente, você também deve saber que os vestígios da crença em Asherah remetem à antiga terra de Levante, onde hoje ficam a Síria, Israel e o Líbano. Por lá, arqueólogos e pesquisadores fizeram várias descobertas sobre importantes momentos da história humana. E alguns desses achados envolvem uma grande quantidade de estatuetas femininas datadas do ano mil antes de Cristo, até 600 antes de Cristo. Alguns acreditam que essas figuras, meu caro, representam justamente a esposa do antigo deus hebreu. Feitas com barro ou argila, essas esculturas normalmente mostram uma mulher com as mãos nos seios e com dois padrões de cabeças. Uma com características mínimas e outra com um penteado médio e detalhes faciais mais naturalistas. Só que a parte mais curiosa é que essas estatuetas costumam aparecer quebradas, normalmente em lugares que sugerem desuso. O motivo de terem sido quebradas e para o que, de fato, as esculturas serviam, ainda são detalhes que os pesquisadores tentam entender. Poderiam ter sido brinquedos para crianças? Itens de decoração? Quem sabe? Mesmo que as incertezas sejam grandes, a teoria que mais se destaca é a que envolve Asherah. Antes da destruição do templo de Jerusalém, em 586 a.C., e do exílio dos judeus para a Babilônia, os historiadores afirmam que o politeísmo estava presente na crença dos antigos israelitas. Até essa época, a quantidade de pessoas que adoravam apenas Iavé como Deus era pequena. Só que tudo mudou com o exílio na Babilônia. Com isso, a visão monoteísta, com foco em apenas um criador universal para o mundo, começou a tomar força. Mas antes que a ideia fosse amplamente aceita e Iavé fosse visto como o único Todo-Poderoso, ele precisou se sobrepujar a várias outras entidades famosas da época, entre elas, Baal, Molech e El. Mesmo com o mandamento ordenando diretamente que a humanidade não adore a outros deuses, a própria Bíblia reconhece que não era incomum que as pessoas adorassem a outras entidades, no caso de Asherah. É comum que dois momentos do livro de Jeremias sejam usados como uma suposta referência à deusa. No capítulo 7, versículo 18, diz que os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Percebeu a referência? Rainha dos céus. No mínimo, é curioso, não é? Bom, mais para frente no livro de Jeremias, o capítulo 44, volta a fazer referências a essa mesma figura, mas quatro vezes, nos versículos 17, 18, 19 e 25, sempre mostrando que existia uma certa reverência e esperança de que essa deusa ajudasse a vida das pessoas de alguma forma. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e em nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. Conforme a pesquisadora Francesca Estevra Capulho também fez questão de lembrar, no desenvolvimento da hipótese, a importância de Asherá também é destacada no Livro dos Reis, quando é mencionado que havia uma estátua de sua figura em um templo de Jerusalém, onde sacerdotisas produziam mantos cerimoniais em seu nome. Enquanto isso, fora da Bíblia, alguns fragmentos de cerâmica do século VIII a.C. reforçam a relação ainda mais íntima que Asherá e Iavé teriam. Ao lado de várias inscrições, os objetos descobertos no deserto de Sinai, mais especificamente na região de Kuntlé-Ad-Rud, contam com um pedido escrito para um casal divino. Junto tudo isso ao fato de que Asherá aparecia como um símbolo em altares de israelitas específicos para a adoração de Iavé, torna-se ainda mais forte a ideia de que esses antigos povos acreditavam que Deus não era uma figura divina solitária. Na verdade, antes mesmo dessa relação ser feita, Asherá chegou a ser vista como esposa de El, o alto deus de Eugárit, uma figura divina que tem muito em comum com Iavé. Para o estudioso J. Eduardo Wright, a Bíblia ainda carrega várias evidências da importância de Asherá, embora o nome dela não esteja completamente explícito. Por exemplo, em algumas traduções, o nome da deusa é convertido para árvore sagrada ou simplesmente bosque. Já em outras, os textos foram editados quando passaram por uma série de revisões no decorrer de séculos, provavelmente para esconder a existência de Asherá. Com todas as associações às árvores, bosques e à fertilidade, o maior problema no meio disso tudo são as várias possibilidades de interpretações. Para você ter uma ideia, na Bíblia hebraica, o nome pode ser encontrado por ao menos 40 vezes, nos mais variados contextos. Então, qual a resposta correta? Seria Asherá apenas um objeto? O nome da deusa? Uma classe divina? Acredita-se que, com o avanço da popularidade da doutrina monoteísta, muitos fiéis começaram a usar árvores para orar secretamente em nome dela. Mesmo que a posição de Asherá ao lado de um altar, em homenagem ao Deus de Israel, pudesse ser interpretado como um sinal extra de devoção, isso acabou se transformando em uma violação da lei religiosa, por simplesmente insinuar o politeísmo. Então, com o passar do tempo, o significado original dos símbolos de Asherá acabou se perdendo, e as esculturas que restaram tornaram-se apenas objetos sagrados, até que todo o legado da deusa desaparecesse na história. Se descobriremos a verdade sobre tudo isso, apenas o tempo dirá. Até que isso aconteça, o que você acha da ideia de que o Deus Todo-Poderoso teve uma esposa? Será mesmo que ela foi excluída do cânone bíblico para manter a figura masculina em destaque? Pense sobre isso e até logo. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.